Vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Depois tem o mais barato, brabo, não usa fundão Sabe que o som não é sagrado, vai acabar com o pancadão Pra melhorar o centro, transita e a poluição O plano diretor do cara, tem a solução Prefeito, que Sampa precisa Mano, eu vou falar, pra São Paulo conduzir É hora de virar Vamo virar Vamo virar Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela, pra votar nesse daqui Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela, pra votar nesse daqui Vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Deputado o mais barato, brabo, não usa fundão Sabe que o som não é sagrado, vai acabar com o pancadão Pra melhorar o centro, transita e a poluição O plano diretor do cara, tem a solução Prefeito, que Sampa precisa Mano, eu vou falar, pra São Paulo conduzir É hora de virar Vamo virar Vamo virar Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela, pra votar nesse daqui Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela, pra votar nesse daqui Vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur